Música Por causa das medidas adotadas para evitar a propagação da Covid-19 no país, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, emitiu uma nota informando a prorrogação por até 60 dias dos pagamentos de dívidas de pessoas físicas, de micro e pequenas empresas. A ação é uma reação do setor ao efeito do novo coronavírus e vale apenas para os empréstimos que estão sendo pagos em dia. A iniciativa conjunta do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaúni Banco e Santander. E olha pessoal, hoje é dia do nosso quadro falando economês, como você viu aí na vinheta. A gente aborda então os impactos do coronavírus na nossa economia. Você viu aí que o comércio teve várias alterações e como é que será que fica daqui para frente? Sobre isso eu converso agora então com o economista Danilo Cida, que está aqui com a gente. Boa tarde Danilo, seja muito bem-vindo ao TJ Goiás. Boa tarde, obrigado pelo convite e um boa tarde especial a todos que nos assistem. A gente tem acompanhado aí várias mudanças na nossa economia, vários impactos. O próprio governo já começou a anunciar algumas medidas na tentativa de não deixar que a nossa economia sinta ainda mais com tudo isso. Explica para a gente um pouquinho, por favor, como é que a doença, o vírus, ele acaba impactando nessas diversas frentes. Porque a gente vê que vai ter que parar tudo, né? Comércio está fechando, como é que isso vai impactar em todo, a nível nacional? Olha, é fato que a situação chegou no Brasil. Talvez numa condição mais tardia, se comparado a outros países, mas a difusão do vírus na sociedade já é uma realidade. Já temos, inclusive, episódio morte já confirmado. E na questão econômica, eu vejo que agora comporta ao governo adotar medidas no sentido de amenizar o impacto desta situação na economia. Já temos aí anunciada a redução de tributação em relação a itens do setor de aquisição de itens hospitalares. O governo federal reduziu o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de igual forma, reduziu o Imposto de Importação, como uma forma de desonerar o setor para facilitar o acesso, o custo desse tratamento. E, enfim, temos até um gráfico que sinaliza muito bem como que essa situação aconteceu no mundo e como acontece aqui no Brasil. O Brasil não está em busca. A gente tem esse gráfico aí, né, que mostra realmente isso que você está falando, né, o crescimento em vários países aí, ele na tela. O Brasil começa a ter aí os primeiros casos confirmados e acredito que, se comparado aos outros países, nós tivemos casos já como a Itália, a China, que são exemplos que merecem de espelho para que nós possamos aí retardar pelo menos um pouco dos efeitos, né. A OMS tem orientado aí, tem orientado medidas de redução do fluxo de pessoas, de evitar aglomerações. Há pouco foi anunciado aqui, antes da entrevista, que os próprios bancos, neste mês, que é o mês de março, o mês do consumidor, os bancos, todos os anos, adotam medidas de redução de juros, de multas, e eventos, né, para negociação de crédito, esses eventos, muitos foram cancelados, os bancos assumiram compromissos de postergar essas negociações para o momento futuro, tudo na tentativa de evitar aglomeração e respeitar aí essa orientação da OMS. Agora, Danilo, qual a importância, né, de um anúncio como que foi feito pelo ministro da Economia a respeito do valor que será injetado na nossa economia, justamente para combater, a gente tem medo muito do desemprego, né, principalmente profissionais que são profissionais liberais, profissionais autônomos. Qual a importância do governo agir dessa maneira neste momento? Olha, neste momento, acredito que nós não podemos politizar a questão. É uma questão de saúde pública, que não é uma questão local, é uma questão, inclusive, global. E há estudos científicos, técnicos, que colocam em pauta essa questão da restrição do fluxo de pessoas como a primeira medida, a medida justamente para reduzir aí, para achatar esta curva de pessoas que são afetadas e o número de mortes, inclusive. Então, sabemos que temos pessoas de risco, no caso, em especial, idosos. E aí, no aspecto econômico, olhando pelo lado econômico, também já foi anunciada a antecipação do 13º, para que essas pessoas tenham condições de acesso a álcool em gel, a máscaras, a medicamentos. E eu vejo que comportará, ao longo dos próximos dias, inúmeras e uma série de medidas econômicas para gerar um estímulo à economia. Porque, de fato, o empresário sofrerá, tendo que fechar a porta de início, por esse intervalo de 15 dias. De fato, isso gerará um impacto muito grande no comércio e na prestação de alguns serviços. Qual a sua dica, por exemplo, para a população que está aí preocupada, né? Às vezes, nossa, eu vou ser liberado do serviço durante esses dias, ou então eu tenho o meu próprio negócio. Qual a sua dica, então, para a população durante esse período? Olha, acredito que nós estamos diante de um momento que a saúde pública precisa ser observada. É uma questão muito mais de ser do que ter. A situação exige bom senso, a situação exige ato de cidadania. Esse pedido de não se deslocar, de evitar aglomerações, é um pedido pautado em orientações da própria Organização Mundial de Saúde, fundamentado, inclusive, nas experiências que outros países já tiveram. Outros países que não respeitaram esse período inicial, e acabou, na sequência, colhendo uma sobrecarga em inúmeros casos de morte, uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, acredito que o momento requer prudência, requer, inclusive, fique em casa, adote as medidas que estão sendo colocadas, porque a economia tem fôlego, sim, para se recuperar ao longo do ano. Danilo, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.